Aqui ó, camarinhãozinho, filhotinho, ó Fala pro seu doco a levar a gente amanhã na prata Pra ele levar a gente na carroça na prata amanhã na prata pra pescar Pra você falar pra ele levar a gente amanhã na prata pra gente pescar na carroça Ah, agora eu vim É novinho? Eu tô filmando Olha lá o camarinhão, gente Pede mais perto Camarinhão Essa pronta aqui é bonita, gente, ó Ó, essa pronta aqui ó, que linda Linda é essa daqui E aí E aí E aí E aí